E aí e fala rapaziada beleza tudo certo com vocês que falar com vocês é o Robi e estamos de volta aqui no BiottoSouls para fazer agora a parte caçada do game E aí e isso talvez seja a parte antes da gente ser pega lá pelo xerife né E aí E aí o meu deus aqui vem E aí o meu deus E aí E aí Vamos ver aqui Pera aí, deixa eu subir um pouquinho O cara aqui Pera aí, Jody Pera aí Volta! Caraca, como é que eu entro aqui? Ivan! Olha, eu te disse que... Caramba! Caramba, Caramba, Se você vir à sua saída, por favor Cuidado! Essa é ela! Essa é ela! Calma! A polícia! Ei, o que está acontecendo? Ei, eu não vi! Ei, você é louco? Força! Vamos aí! Vamos lá! Larga! Ai! Ai, mentira, velho! Ai, eu não estou conseguindo fazer esse bagulho! Eu não estou conseguindo fazer esse bagulho, gente! Merda, viu? Nós vamos lhe dar ao longo da hora que nós chegamos ao Greenwood. A Especial Força quer uma palavra com ela. Eu não sei o que ela está fazendo exatamente? A gente não sabe o que está fazendo exatamente. A gente não me informa apenas para ela. No próximo momento que eles precisam de uma garota, ela vem direto para nós. Você sabe o que é certo. Bem, ouvir, eu vou ver o que é hora que vamos entrar. Não deixe essa porta, ok? Não se preocupe. Ela não está voando. Não deixe essa porta, ok? Você vai me sair daqui. Peraí. Calma. O que está fazendo? Eu possuí o cara? Coloca ele em outro compartimento. Certo. Eu estou segurando aqui o mais que eu posso. Caraca, eu apanhei para o diabo nesse vídeo. Certo. Sim, eu sei. Nós temos que sair daqui antes de voltar. Certo. Vai para o outro lado! Oh, porra! Caraca! Caraca! Não estou vendo nada. Ah, eu não estou vendo nada! Caraca. Vamos, vamos! Não atire nem eu não! Vamos minha filha! Não to vendo onde eu to indo Se eu já morrer, eu não vou Se eu for a vida E como eu, eu não vou Agora, eu vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Ah, eu apertei! Nossa filha da puta! Joga! Olha aí cachorritos! Eu não quero bater em vocês não! Onde que eu vou agora? Ah, eu não vou para a luz né? Onde que ela vai? Você ainda viu algo? Vai! R2! Vai mulher! Ei! Cacete! Bosta! Eu apertei o botão errado, diabo ruim! Vamos, mulher! Ah, eu apertei! Que aparece muito rápido o botão! Não! 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 Tô segurando o triângulo aqui, que nem maluco! Cacete! Você deve ter me perdido! Prêmio! Traga esses caras maluco! Cacete! 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 Deixa eu falar! É muito ruim de apertar os botão aqui hein! Tem que ir para lá? Tem que ir para lá? Esse game quer que eu vou... Como é que eu passo ali? Eu não passo aqui, viado! Vem para lá, Idem! Beleza! Vem do Idem! Assim! Eu não posso ir muito longe, espera! O que eu tenho que fazer aqui? Deu. Obvio que ela estiver aqui! Melhor que ele fiqueligado! Deu logo é aqui ó. Coloquei um bônus. Eu desbloquei um bônus, ta! Eu desbloquei um bônus! Desbloquei um bônus! Desbloquei um bônus, tá! Desbloquei um bônus, tá! O cara aqui, ó! Motorbike. Só o que eu preciso. O que eu vou fazer? Eu tenho uma arma aqui. Eu não quero matar ninguém. Jesus, mate! O que é o diabo? Você é louco? Coloque a arma agora! Ei! O que você está fazendo? Eu estou apertando o X que nem um maluco aqui, velho! Jesus Cristo! Não gostei um pouco da mecânica do jogo porque eu aperto o bagulho aqui que nem em final da manhã, ó. Estou segurando o R2. Tá, tem que dirigir aqui, beleza. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah! Eu tenho que continuar dirigindo, é isso? Ah! Eu não sabia! Nossa! Que horrível! Eu estou dirigindo, galera! Eu estou deitando! Pelo menos! Eu juro que eu não sei o que é para fazer aqui, galera! Eu tenho um bloqueio ali, foda-o! Não bloqueio ali, foda-o! Ok, eu sou militar, Foda-o! Vou levar aqui! Ah tá. Ah! Enquilá-o! Ah! Não, Foda-o! Ah! Ah! É isso aí! É isso aí, cara! A gente vai! Ficou-se! Eu disse, Ficou-se! Isso é Roblox Tango. Nós nos esquecemos. Eu repito, nós perdemos ela. Ela disse isso para o Bakertown. Eu vou ter que matar todo mundo, vai ter jeito né? Se eles estão procurando problemas, isso é o que eles vão conseguir. Cuidem-se deles. Toma! Morri! Pera, cadê? O que mais eu posso fazer aqui? Sobe! Ok. Ok. Eu disse, guarde seu fogo! O que diabos está acontecendo? Acertei o cara bem antes de mim. Não vai me pegar. Tocan! 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 O que diabos deve fazer? O que você está fazendo? Pegue sua posição! Espera. Tocan! Agora! Aiden, eles estão vindo! Deixe eles fora de mim! Como? Não! Aiden, eu não consigo entrar! Abre a porta! Aqui! O cara, o cara do helicóptero! Não, não consigo entrar! Tocan! 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 Tocan, tchau! Tocan! 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 Não, 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 não. Vamos lá, Aydin. Eu acho que eles conseguem a mensagem. Eu ia ser preso no trem, né? Eu ia 18%, meu Deus. Tá, a maioria escapou na floresta, a maioria fez um estrago na cidade, a maioria escapou com a moto. E tem um caminho que não foi descoberto. Deve ser o caminho que eu não fugi pelo trem, né? Puta merda, bicho. É muita burrice. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Pra gente continuar a nossa caminhada com a KitPride. Beleza? Valeu, rapaziada. Um beijo. E tchau.